Música Fala ai pessoal aqui é o Maximinter trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera no vídeo de hoje estamos aqui jogando, trazendo, estamos aqui jogando Day of the Zombie Um jogo da hora de zumbi, de um apocalipse zumbi, como todos os jogos de zumbi eu acho que são E vamos lá tem como jogar multiplayer e single player Eu vou dar uma jogada, não sei se vamos zerar, mas vamos ver, quem sabe Bom lá, Chapter 1, fase 1, esse jogo é bem leve galera, é um jogo bom, bem leve Não é aquele gráfico maravilhoso, mas dá pra divertir Vamos lá, quando o dia começa, Johnny e sua companheira de 4 Susan se preparam para os mesmos termos Então a praga começa No começo Johnny temeu por sua segurança Bloqueando-se do seu dormitório, mas enquanto sua namorada Quando sua linda namorada Ixi Oi, você ligou para a Erika, deixe seu recado após o sinal Erika é o Johnny, alguma loucura está acontecendo Há alguns zumbis malditos Eu sei que parece loucura, mas definitivamente não é brincadeira Espero que você ainda esteja bem, aguente seus pontos e estarei assim lá que eu der Chame quando ouvi isso Nossa, não sei se consegui ler tudo galera Beleza, a gente começa aqui no nosso dormitório, ele se trancou aqui, como disse a história Mas ele estava se preocupado com a namorada dele Então eu acho que nossa missão é ir atrás da namorada dele Bora A um taco Susan Susan é nosso companheiro de quarto galera E Erika é a namorada dele Nossa namorada Susan Susan Toma Toma Susan Ai Susan Encontre uma saída deste andar Alcançar as escadas até o corredor Beleza, ali embaixo de nossa vida À esquerda, ali Inferior do vídeo Carai Ai carai Vixe Chegamos a quebrar a porta Sai Nossa Esse que é o grande problema deste jogo galera Tipo, ele é bom O gráfico também não é tão ruim Vocês estão vendo aí As coisas de zumbi Mais uma coisa Os zumbis se repetem Carai Os zumbis se repetem E Tipo Ele dá uma porrada e ele cai Aí quando você dá Três porradas Ele morre E é sempre assim A não ser que você chegue com uma arma Ele morre mais fácil Mas Com porradas A gente também tem como socar galera Mas no caso aqui Com porrete é mais fácil Com porrete Com taco de beisebol Ah, a porta abriu Eu aprendi Beleza Foi a nossa vida toda Muito bom Aqui outro dormitório A gente estava no hotel E a história estava contando Se vocês conseguiram ver Que eu leio muito rápido Nem eu entendi direito Nem eu entendi direito Nem eu entendi direito O que eu dizia na história Ah Eu não entendi o que eu conseguia ler Entendi a história Mas a história Eu vou tentar Repassar pra vocês de novo A história diz que A gente estava no nosso Hotel ali Nosso quarto Sei lá Não sei que lugar é esse Eu acho que é um hotel E Começou um apocalipse zumbi Não sei o que tem E aí Caralho Ai, pega Ah, peguei Susto E bom Começou lá Apocalipse zumbi E tal Aí a gente Se refugiu Nosso quarto E Caralho Eu não consigo Concentrar com esses caras Bateando na porta Nossa Ajuda ele O fusão Nossa Aqui tem como bater Tanto com o direito Como o esquerdo Galera Botão do mouse E a latia E aí, véi Olha Aí Não me bate Ixi Morreu Viu Três pauladas Ela morre Os bichos morrem Ah Aí Eles estavam no dia normal De Iam fazer as suas Rotinas Do dia E tal Mas aí Começou A folclips Zumbi Esse Eu esqueci o nome Do nosso personagem Mas beleza O Johnny O Johnny Ele se refugiu no quarto Mas aí ele ficou pensando Em minha namorada Em minha namorada Certo Aí ele foi E saiu Pra Ir atrás dela E agora a gente está jogando Tentei dar uma coisa Saída dos dormitórios Não sei se isso aqui é um hotel Ou se é uma escola Algo assim Mas eu acho que escola Não tem andar Não Tentei Mas Sei lá Tá mais Proteal Isso aqui Ai caralho E olha lá o gordão Toma Toma Gabundo Quem mandou apertar É pra pegar o que Essa garrafa Ih não é pra abrir o baú Caraca Nem tinha visto É a mala Tá vendo galera Essa aqui já é Susan De novo Tá se repetindo Os Shares Digamos assim E ela tomou três porradas No motor Aí Beleza O PCzinho ali Vou ali mexer Vamos ver se tem alguma coisa aqui É Sempre faz os comandos galera Tanto pra pegar Bastão Essas coisas assim Quanto pra abrir portas Beleza Vamos Subseguir aqui Subseguir Isso é graça bonito Quero sair Saia dos dormitórios Ai caralho Queima Yeah Filhão E olha lá Não Não é pra ser que eu não ia morrer Beleza Peguei todos Dá uma pulada na mesa aqui Ai 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 Eu tô pegando fogo Não Socorro Socorro Não 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 Eu não paro de colocar fogo Eu não quero pegar ela Cai Boa Não Me caguei Ai Mentir Tem que ter que resgatar minha namorada Ai Essa eu não sabia Ah aqui Eu podia ter vindo pra cá Garota na chuva Oh no verão Bixi Parei Eu nunca vi o pânico Sai tia Se não fosse o meu Te comer Ai Bora Computador E porra Todo mundo tem computador Nessa porra Né Véi Todo mundo é rico Toma Eu quero uma arma Eu quero uma arma Beleza Queria pelo menos terminar o Carpenter 1 Sai Boa É Fião Ai tia Sai Carai Tia gorda Véi Vambora E lá Carai Espera que tem alguma coisa aqui no baú Tá mandando apertar Cadê 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 Morreu Vixi Ah pra usar o telefone E agora pra onde a gente vai galera A gente veio daqui não foi A gente veio daqui não foi O barulho mal O Não tem cérebro aí não Tinha Ah Ah Esse telefone aqui Tá dando O copado Eu acho Não tá Sim Não Algo assim E agora O que a gente faz cara Sai tia Sai 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 Morte Graçada A gente veio daqui não foi galera A gente veio daqui não foi galera Hum Não mas também não tem saída por aqui Porra Que merda Sai Ai Press É o que Night table Ah tá pra abrir aqui Vixi agora Então galera Eu voltei Eu Entrei na porta ali Cai Eu pausei pra vocês não ficarem vendo eu Perdi Mas eu acho que já me encontrei já Beleza Vamos continuar O problema é que tinha uma vida ali né mano Tipo Ah Eu sou muito esperto cara A porta tá fechada O que a gente faz? Crema ela Hehe É Beleza Não deu em nada mas tá bom A gente precisa de vida cara Bora Bora Ficando pelo lado contrário Não tem nada aqui Ah tem Boa Pingo Bora Bora fazer a limpa nesse zumbizão E olha lá Eu quero uma arma velho Eu quero uma arma velho Galera vou tá deixando o link aí pra vocês baixarem Encontra a chave Ahn Pra instalar galera Ai Tipo Vai ter Se vocês não se ligarem Vocês vão acabar instalando em rosto É Vocês vão fazer o seguinte Vão instalar lá Vou botar pra instalar Ai vai aparecer Quando vocês forem instalar Tipo Ai Duas opções de Tipo a primeira vai tá Vai ter duas opções Ai vai tá assim Interrogações Um bando de interrogações Embaixo vai ter mais interrogações Do que a primeira Do que a primeira frasezinha Vocês tem que clicar no segundo Pro jogo ficar em inglês e português Como tá o meu Porque senão o jogo vai ficar em todo em russo Vocês não vão entender merda nenhuma Então eu vou deixar o link Mas vocês fiquem ligados nisso O Iaguinho que Que me disse Desse jogo E também ele que me Me ensinou a botar em inglês Porque Eu botei em russo E não dá pra entender nada Não dá pra nem conseguir Entrar no menu do jogo Pra vocês jogar Ah a chave achei Vambora E é tenso cara Então vocês fiquem ligados Quando vocês forem instalar O instalador lá O setup Vai aparecer isso Vocês tem que clicar no No bagulhete lá Do segundo negocinho de interrogação Que ele vai ficar em inglês E português Como tá o meu Beleza Agora a gente sobe ou desce Sobe e desce Sobe e desce Vamos subir Vamos descer vai Vou ter que terminar o vídeo cara Mas eu quero terminar esse Charter Mas deve tá Vixi Tomara que eu entendo E acabou nada vagabundo Não sei Paracaputaria rapá Paracaputaria Bate Pô sumir Se morresse assim cara Nem ficar com medo com apocalipse zumbi na moral Nem policial Porra galera o zumbi morre lerdo cara E agora galera será que nossa namorada já é um zumbi ou ela tá salva? A Erika A Erika Acabamos Charter 1 Saímos do prédio Então é isso aí galera o vídeo vai ficar por aqui no próximo episódio a gente vai pro capítulo 2 O engraçado que ali a gente tava Charter 1 cara Charter 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 E agora tá capítulo Interessante Não 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 Então galera eu voltei Salvei o jogo porque eu não queria dar spoiler do segundo episódio Mas eu não sei se a gente voltar vai A gente vai ter como ler a história Mas eu li e eu vou contar pra vocês no próximo episódio galera Então Segundo episódio Segundo Charter É só a gente clicar aqui E vai pra lá Então é isso galera Vou pedir like de vocês aí Se vocês gostaram Se gostaram mais ainda Deem um favorito Isso ajuda demais Eu fico muito feliz Que me ajuda E eu gosto de ajudar vocês também E então é isso galera Um grande abraço Valeu até a próxima Fui